Ai que bonitinho, que coisa coisa, gente, olha quem tá aqui com nós no nosso programa de hoje, Tobi Cassol, você aí de casa que tem, que pede, cadê o Tobi? Cadê o teu cachorrinho? Tá aqui com nós. Mais um programa junto com você aí de casa, como é que você tá hoje, hein? Eu espero que você esteja muito bem, eu tô muito bem, porque eu tô fazendo o que eu amo, o que eu adoro, que é essa profissão aqui. Faça sempre o que você tá afim de fazer, não faça as coisas sem pensar, sabe? Você tem que estar no teu caminho certo, fazer o que você realmente gosta vai te levar pra felicidade, vai te trazer prosperidade, e eu sempre falo isso, né? Quando a gente tem um sonho, a gente tem que sentir esse sonho no nosso coração e seguir ele, porque se a gente não realizar o nosso sonho nessa vida, a gente vai ser, nós vamos ser pessoas frustradas lá na frente, a gente não quer ser frustrado, a gente quer ser vencedores. E você, meu telespectador do meu programa, você é um vencedor, eu tenho o maior carinho por você, viu? Olha só, no nosso programa de hoje, nós vamos trazer os meus colegas de trabalho, que eu amo, que eu já participei do programa deles, Rafaela Coelho e Alexandre Ferreira, apresentadores, eles são apresentadores aqui na ComBrasil, do programa Com Fome de Viagem. E claro que eu tenho o que pra você? A nossa sabedoria do dia, né, Tobi? Então vamos ler pra eles? Então vamos lá. O pensamento tem um poder que poucas pessoas sabem usar. O universo é governado por leis que funcionam em tudo que você imaginar. O que atrai os planetas no vácuo, nenhum cientista conseguiu explicar. O poder da atração funciona nas mentes e a fé é um bom exemplo de se demonstrar. Essa lei universal tem seu lado bom, mas também tem um lado ruim. Você pode atrair para si o mal se ficar pensando em coisas assim. Mas também pode receber bênçãos, vai depender do que o seu coração pedir. Pense positivo. Nunca emita pensamentos cheios de negatividade. Pois negativo atrai o que, gente? Negativo, né? Essa é uma imensa verdade. E um abismo chama o outro na mesma proporcionalidade. Vigie seu coração, pois dele procedem os caminhos da sua posteridade. Prosperidade. O que você queira atraia pra você muita prosperidade. Vem comigo, porque está entrando no ar o meu, o seu, o nosso. Junto com o Tobi, com você e com o Brasil inteiro, Israel Caçal Show. Meu Brasil! Olha quem está comigo no meu programa, gente. Eu já participei do programa deles, foi maravilhoso. Sejam bem-vindos, meus amigos e colegas de trabalho, Rafael e Alexandro! Ai, que prazer estar aqui no seu programa, Israel. A gente assiste, sou sua telespectadora assídua. Então, pra mim, realmente é um prazer estar aqui. Você é super animado. Te acompanho nas redes sociais, meu amigo. Você é o conteúdo, a definição do conteúdo. É muito emocionante pra gente estar aqui com você. Obrigado. E eles fazem parte, né? O Brasil já sabe, quem assiste o nosso canal Com o Brasil sabe que todas as quinta-feiras, as quinta-feiras, vocês estão aqui na Com o Brasil TV, né? Com o programa Com Fome de Viagem, que a gente vai falar durante a nossa entrevista sobre o programa, que é um sucesso. Um sucesso o programa. Isso. Quinta-feira, a gente tem uma dobradinha na Com o Brasil, na verdade. Porque a gente está às nove horas da manhã, com mais saúde e menos ingredientes, e nove horas da noite, com o Com Fome de Viagem. Ai, que maravilha. Depois eu quero que vocês falem sobre os dois programas. Gente, me falem uma coisa. Da onde vocês são do Brasil? Salvador. Nós somos de Salvador. Ai, Salvador, que eu amo. Um beijo pros nossos baianos, pessoal de Salvador. Cidade linda. Beijo pra Bahia. Maravilhoso. Saudade de casa. E quanto tempo vocês já moram nos exteriores? Vocês moram no Canadá, isso, né? No Canadá. Isso, há 17 anos, Israel. A gente tem uma vida bem... É bastante tempo aqui. E talvez aí você percebe a cor mais pálida da ausência de sol. Eu morei muito tempo fora, vocês já sabem também, já dei entrevista pra vocês, né? E a gente fica mais pálido mesmo, é normal, não é? O sol de Salvador. Não, aqui não tem. E Canadá, então, né, Israel? Tipo assim, a gente não tem acesso ao sol mesmo. É muita suplementação aqui o ano inteiro. Dois meses de sol no ano. É, e muita neve. Qual a cidade que vocês moram no Canadá? Nós moramos em Calgary, uma das cidades que tem a maior variação térmica do Canadá. É normal aqui, Israel, ter uma variação de 20 graus diários. A gente pode acordar com 5 e dormir com 25 graus. E acontece o contrário também. Às vezes a gente acorda com zero no inverno e chega a descer a menos 20 em um dia, numa janela de 24 horas. E por que vocês decidiram ir embora pro Canadá? Era uma terra mais promissora. Na verdade, assim, eu vim estudar, né? O Alex veio trabalhar, eu vim estudar na época. E aí foi ficando, ficando, as coisas foram acontecendo. Realmente, a gente gosta muito de morar aqui. E aí vem filho, escola, você constrói a vida fora, né? E atraiu muito. O país abriu as portas pra gente. Então, teve uma hora que não dava mais pra voltar. Era a imersão no emprego, o acesso a crédito pra compra de casa, a segurança, educação. E a gente falou, olha, é aqui mesmo. E aqui é muito gostoso, Israel. Assim, no Brasil, a gente sabe, é sabido, né, por todos. A gente tem os problemas sociais, os problemas de segurança. E aqui a gente não tem. Então, assim, o Canadá, ele é de fato... Calgary, ela tá nas estatísticas como a quarta cidade de melhor qualidade de vida do mundo. Que legal. Então, a gente tem acesso a muita segurança, muita estrutura, as coisas que as leis funcionam, as coisas acontecem. Saúde, transporte público. Então, pra você criar criança, né, filhos, é mais... é melhor, na verdade, é mais seguro. Possibilidades. E como foi a adaptação de você? Porque Salvador é maravilhosa. Que calor! É. Isael, eu ainda lembro que quando a porta do aeroporto abriu pela primeira vez, eu não estava preparado e eu dei alguns passos pra trás. Falei, não, não. Eu achei que era uma coisa e era outra completamente diferente. Alexandre, deu vontade de voltar pro Brasil na mesma hora? Bateu aquela vontade. Mas hoje, Isael, eu te diria que depois de tantos anos, a gente se acostuma com o frio, né, a gente já faz parte da vida, mas a saudade, o lado emocional sempre aperta. É, assim, tá longe da família, né, e dos amigos. Eu costumo dizer que esse calor humano do brasileiro você só encontra no Brasil. Então, assim, essa vida social ativa do brasileiro, ela é diferente daqui de Calgary, né, do Canadá como um todo, mas é diferente também da Europa, nos Estados Unidos, o brasileiro, ele tem um acalento, um aconchego diferente. Aqui a gente não tem isso, então é o que a gente mais sente falta, na verdade. Meninos, é que aqui no Brasil tem uma energia diferente. O pessoal de casa saber também, acho que o pessoal já sabe, eu morei 20 anos fora do Brasil também. E aqui tem uma energia diferente, sim, isso tá na cara de todo mundo. Por isso que vocês também sentem essa energia aí do Canadá, que é diferente que a energia do Brasil, e tem isso mesmo. E não só no universo pessoal, mas também no universo profissional, Israel. Por exemplo, quando eu entro numa sala de reunião, aí no costume brasileiro, dois homens apertam as mãos, né, os seus colegas de trabalho, não só homem, mas só homem e mulher, apertam as mãos dizendo, olha, estamos aqui, vamos fazer negócio. Mas no Canadá, não, você entra numa sala de reunião e não aperta a mão das pessoas. Capaz, eu não sabia disso. E aí um colega de trabalho me perguntou, por que você sai apertando a mão de todo mundo? Falei, olha, de onde eu venho é uma falta de respeito eu chegar na sua sala de reunião e não apertar a sua mão. Eu vim aqui trabalhar com você, fazer negócios. Ele falou, não, não, aqui não é não, pode chegar na sala, sentar e ficar à vontade. E quantos filhos vocês têm? Duas. Duas filhinhas. Uma de 11 e uma de 14. Uma de 15, né, na verdade. De 11 e 15. Olha, o Hernando, tá ali. E elas falam português ou...? Uma fala, uma fala e a outra tá esquecendo, mas... Ah, é? É uma dificuldade que a gente tem. Rafaela, não pode deixar ela esquecer a nossa língua, Rafaela. Não, não é a nossa intenção. Mas assim, por que a gente tem essa dificuldade? Calgary, ela não é uma cidade com muitos brasileiros. Então a gente, de fato, as meninas, elas só falam português com duas pessoas, o pai e a mãe. Elas não têm nenhum amigo brasileiro. A gente não convive com brasileiros aqui em Calgary. Aí eu acredito que se a gente morasse em Vancouver, Toronto, que são cidades... Mas cosmopólicas. Exatamente. Mas não é o caso de Calgary. E qual a língua que fala aí? Então a gente tem essa dificuldade. Qual a língua que fala aí? Inglês, predominantemente inglês. Predominantemente inglês. Entendi, entendi. Qual é a maior diferença cultural que vocês notaram entre o seu país de origem, o Brasil, e o país que vocês vivem agora, que é o Canadá? Eu tenho uma resposta. Talvez a Rafa tenha uma resposta diferente. Eu acho que como coach nutricional, talvez até ela venha pelas minhas veredas também. Mas eu acho que foi a comida, Israel. Como, como? O Canadense... A comida. A comida. É, o Canadense, ele não tem cultura de comida. É, o Canadá não tem um prato assim, tipo o Brasil, né? Nós temos vários pratos típicos brasileiros. O Canadá não tem isso. Mas tenho certeza que a Rafaela faz um feijãozinho, um arroz gostoso. Não pode, não pode. Nem faço, sabia? Não pode. Assim, a gente é muito adaptado. O exercício da coach nutricional... Não, peraí, calma, gente. Fala mais alto. Rafaela, você não cozinha? Não, eu cozinho, só que não feijão, arroz. Então, assim, a gente é muito adaptado. Então, a gente acaba que no nosso dia a dia, a nossa comida, ela é comida de verdade. É uma comida 100% saudável. Não vem de lata, não vem de saquinhos. Ele tem muito isso. O canadense, ele se exercita muito. É uma população bem saudável. Cuida muito da saúde. Então, é muito fácil você encontrar no Canadá, por exemplo, produtos gluten free, sem glúten, produtos sem açúcar, produtos saudáveis. Muito salada. Exatamente. A gente encontra com muita facilidade em todos os mercados. Então, a comida aqui de casa, por conta da nutricionista aqui, ela é bem saudável. Então, a gente tem uma dieta, eu diria, com baixo carboidrato. E aí, de mim, de trazer um salgadinho pra casa, viu? Ah, não pode, Alexandre. Alexandre, não pode. Não pode. E qual é o prato brasileiro que você sente saudades? Nós frequentamos restaurantes brasileiros aqui. Então, a gente sempre vai pra um churrasco, sempre tem lá um estrogonofe. Eu nem sei se é do Brasil, mas é feito, preparado, como é feito no Brasil. Então, a gente mantém. O que a gente não tem muito acesso aqui, que a gente tinha, por exemplo, quando a gente morava no Salvador, é a muqueca, aqueles pratos mais elaborados e temperados. Essa eu sei fazer. Mas aí o Alex sabe fazer. Com azeite de dendê, igual é na Bahia. Delícia. Quais são os desafios que vocês enfrentam ao viver no exterior? Como a falta de suporte social ou adaptação a novas regras e normas? Deve ser cheio de regra aí, né? Essa segunda parte, eu acho que foi uma das melhores coisas do Canadá, né? Os processos aqui, Israel, tem começo, meio e fim. Eles são muito bem definidos. Não existe jeitinho brasileiro. Tem uma frase que o Alex fala, que marca muito. Ele fala assim, aqui no Canadá não tem atalho. Então, assim, sabe aquela coisa do jeitinho brasileiro? De vamos conversar pra ver. O Canadá não tem atalho. Não tem vamos conversar. Tá tudo escrito, né? Tem início, meio e fim. Os processos têm início, meio e fim. Eles são um pouco britânicos também, um pouco. É, o Canadá pertence ao rei Charles III, né? Porque ele é o chefe de estado. Tem um pouco da Inglaterra, um pouco aí, né? Tem, sim. Apesar de ser um país politicamente independente, eles vangloriam e eles seguem as regras do reinado britânico. Então, eles têm o primeiro-ministro, eles têm as próprias decisões deles. O reinado britânico continua tendo esse pedestal no Canadá. E recentemente trocou, né? Mas nenhum primeiro-ministro nunca ousou ter uma opinião diferente da primeira rainha. Foi embora ali. Você acha agora, com a morte da rainha no ano passado, o Canadá pode se tornar, e já é independente, mas sem ter o rei Charles III lá como cabeça do estado, Alexandre Rafa? Eu ouço isso, Israel, há 17 anos que eu tô aqui, mas quando passa a família real na televisão, todo mundo para. É, e também quando houve o falecimento da rainha, né? O nosso primeiro-ministro aqui, ele teve reuniões com o príncipe, com o novo príncipe, com o que agora é o rei, né? Então, ele teve as reuniões. Eu acredito que não. Ah, porque é uma coisa muito enraizada na cultura do canadense, o respeito e essa... É por amor. Eles seguem por amor. É, que é assim uma lacuna aí, entendeu? Que maravilha. Então, eu acho que não. Gente de casa, se você não assiste o programa deles, começam a assistir, sabe por quê? Porque tem cada assunto legal. Eu assisti um deles que eu amei, que é Lei da Atração. E aqui no nosso programa, Rafaela e Alexandre, a gente tem um quadro também que se chama Energia Vital na TV com Caroline. Bom dia, telespectadores do programa Israel Caçal Show. Eu sou Caroline Martini, terapeuta energética e vibracional, e é sempre muito bom estar aqui com vocês, trazendo dicas e orientações para elevar cada vez mais a tua energia. Hoje, a minha dica é sobre o pó de café. E não é para ler a borra de café, não, viu? É sobre energizar e elevar a vibração do teu ambiente, limpar e purificar a energia do teu ambiente de trabalho ou até mesmo da tua casa. Você vai pegar aqui um pouquinho de pó de café novo e vai queimar esse pó de café. Ele vai sair um cheiro característico e vai começar a purificar todo o teu ambiente. Por quê? Ele vai quebrar as energias negativas, vai afastar as energias negativas do teu ambiente, vai afastar espíritos obsessores que porventura estejam ali. Também ele auxilia muito na capacidade de concentração. Consequentemente, através dessa limpeza, ele vai harmonizar o ambiente e você vai se sentir mais leve, vai se sentir mais tranquilo também. Uma dica que eu posso dar também é colocar junto com esse pó de café, pó de canela. A canela abre caminhos, atrai prosperidade, e junto com o poder do café, vai trazer ainda mais abundância e prosperidade para a tua vida. Gostou da dica? Então, anota tudo aí e aplique no teu dia a dia. Israel, agora é contigo. Meus amores, como vocês se interessaram em trabalhar na televisão? E quais foram as suas primeiras experiências na área? Nossa, você começa rápido. Essa é uma história bem, assim... Quero saber. Particular, vamos dizer. Olha, Israel, não era uma intenção, foi muito orgânico. Eu sou nutricionista aqui no Canadá, né? E eu comecei a abrir minha agenda para o Brasil há uns quatro anos atrás. Eu não atendia no Brasil, eu atendia só aqui. Quando eu abri minha agenda para o Brasil, vieram algumas artistas, algumas atrizes do Brasil, globais e cantoras, etc. E aí, com isso, eu comecei a produzir conteúdo para o Instagram, para a plataforma, falando mais sobre dieta, sobre o estilo de vida saudável, e toda a rotina que eu aplicava com as minhas pacientes. Foi durante a pandemia, Rafa? Foi durante a pandemia? Foi durante a pandemia que eu tive a oportunidade de abrir, né, essa agenda e eu comecei a produzir o conteúdo. O Alex... E aí, Israel, eu comecei a prestar atenção que isso estava crescendo. Eu sempre viajei muito ao trabalho. Eu sou de negócios, então, eu sempre fico observando uma forma de gerar algum produto novo, de gerar alguma linha de negócio nova. e eu, como consultor de tecnologia, eu já viajava bastante com alguns clientes internacionais. Aí eu falei, Rafa, esse negócio do Instagram está ficando muito sério. Que tal você me acompanhar nas minhas viagens? E eu falo... Eu já acompanhava. Talvez eu acompanhava como esposa. Eu não acompanhava de ir trabalhando, né? Aí eu, que tal, eu falo sobre os aspectos culturais daquele lugar e você, como coach nutricional, você me ajuda a tomar uma decisão inteligente de comida naquele lugar. Então, tá bom. Que é uma coisa que a gente já fazia. A gente já viajava e já tinha um estilo de vida saudável. Então, aí o Alex falou, vamos documentar as nossas viagens e ensinar as pessoas a manter um estilo de vida saudável mesmo quando ela está viajando. E assim surgiu o Conforme de Viagem. Eu falava, Rafa, a pessoa que começa a assistir o programa do começo ao final, ela tem que sair diferente. Ela tem que aprender alguma coisa sem perceber que está aprendendo. E sai, viu? Eu quero que você ensine alguma coisa e aí o material é legal. E sai. Com certeza sai. Vamos ver um trechinho. E aí foi muito... Ah, vamos. Não, pode falar. Pode falar. Pode falar, Rafa. E aí foi muito legal porque daí veio a pandemia e a Israel e o país inteiro, né? O mundo inteiro fechado. Mas a gente, como canadense na época, a gente conseguiu viajar, né? O Brasil não estava podendo ainda, infelizmente. Mas a gente, como canadense, conseguiu viajar. Então a gente passou há dois meses, que são as férias escolares das nossas filhas, né? Julho e agosto. Então a gente passou viajando e produzindo conteúdo para o Com Fome de Viagem. Aí a gente conseguiu fazer duas temporadas. E no início foram esses 50 episódios. É. E vamos ver então um pouquinho desse programa que eu posso te dizer que eu adoro, viu? Roda aí, VT. Vamos lá. Bem-vindos a Toronto, cidade com 7 milhões de... Não, 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 não. Dessa vez a gente não vai falar de Toronto. Mas você me trouxe em Toronto, no Canadá, não pode? Mas a gente vai falar do Carnaval, Alex. É, você até parece canadense, mas começa a falar, a gente já sabe que é baiano. Então vou levar para você um pouquinho da Bahia. Eu estou com saudade da minha Bahia. O que é que tem em Toronto da Bahia para a gente mostrar. Rafael e Alexandro, como você seleciona os temas e tópicos para as matérias e programas que apresentam? E qual o processo de preparação para a gravação? A primeira temporada, Israel, a gente escolheu estrategicamente começar no Canadá, porque é nosso quintal. Então era muito mais fácil entrar no avião, um voo doméstico, uma hora, e visitar Vancouver, que é uma grande indústria cinematográfica do mundo, não só do Canadá. E apresentar também o país que a gente vive, onde a gente mora. E de repente, Toronto também, a quatro horas de distância. Então nós cobrimos o Canadá inteiro. Como a gente já tinha o conhecimento herdado por estarmos aqui, noticiário, tudo que a gente vive, foi fácil produzir a temporada do Canadá. Quando a segunda temporada veio, eu falei, olha, está na hora da gente dar um passo largo, vamos para a Europa. E aí surgiu a temporada da Europa. Dez países, 26 episódios, Roma, Vaticano, Bruxelas, Barcelona, Lisboa, em Portugal, nossa, Amsterdã na Holanda. E o conteúdo, como você perguntou, é de uma forma muito orgânica também. A gente tenta mostrar o melhor de cada cidade, e a gente tenta também mostrar um pouquinho do turismo, né? A pessoa que está viajando, como é que ela faz para estar conhecendo aqueles lugares de forma mais prática, entre os lugares mais perto, etc. E eu busco nos lugares, faço aquela pesquisazinha básica, para poder buscar os restaurantes que são mais saudáveis, as melhores escolhas, as substituições que a gente pode estar encontrando naquele lugar, para estar viajando e mantendo esse estilo de vida. Já o Mais Com Menos, a gente tem outro que é o Mais Saúde Com Menos de Vigência. Isso, isso. A gente tem outra dinâmica, porque é gravado em estúdio, aqui na nossa casa, mas é no estúdio. Então, o nosso conteúdo, ele é muito baseado no nosso convidado, né? A gente tenta trazer o que seja confortável para o convidado, o que ele deseja falar naquele momento. Então, não tem muita surpresa para o convidado, porque o ideal, a nossa proposta é que seja uma conversa, descontraída, leve, que seja legal para ambas as partes. E é muito leve, e é muito leve mesmo. É muito leve mesmo. Eu quero até mostrar um pouquinho, Alexandre e Rafaela, eu quero mostrar um pedacinho da minha participação nesse programa. Roda aí, VT! A ter um programa de televisão com o nome dele. Vocês já sabem de que eu estou falando, tá muito fácil agora, né? Roda o VT, diretor. Vem pra cá, Israel Kassol! Oi, gente! Tudo bem com vocês? Prazer estar aqui. Ah, Israel, que prazer! Volta aqui também! E daí também dá um oi, dá um oi pessoal lá. Dá um oi pessoal. Oh, meu Deus! Eu também tenho um aqui que daqui a pouco aparece. Eu vou chamar o Alex do estúdio agora. Ah, Alex! Oi, Israel! Oi, Rafa! Tudo bem? Olha, Israel, eu adorei essa vibe e essa abertura em conversar sobre vários assuntos que são polêmicos aqui na TV brasileira e tô adorando a estratégia, a metodologia que você tá explicando tudo direitinho pra todo mundo. E em luz a tudo isso, Israel, Rafa, eu queria mostrar uma matéria sobre a andropausa que a gente tem aqui no nosso arquivo. Eu posso soltar agora? Por favor! Agora uma pergunta meio ruim, mas eu quero que vocês tenham... Eu tenho certeza que vocês vão saber responder pra mim. Como vocês lidam, que eu não gosto muito, mas às vezes é difícil pra mim lidar com isso. Como vocês lidam com críticas ou feedback negativo em relação ao trabalho que realizam e o que fazem para melhorar o seu desempenho na televisão? A gente conversou bastante sobre isso, né, Rafa? Sempre vai ter gente que não gosta, né, Israel? Eu acho que as outras áreas de atuação que a gente tem já deram uma certa proteção pra entender que algumas pessoas não vão gostar. A gente aprendeu também com alguns colegas de profissão, já vimos lá mensagens de haters, mensagens negativas, e sempre quando a gente vê isso, a gente manda uma mensagem positiva pro colega de trabalho e dizer, poxa, olha, essa pessoa aqui não foi legal com você. Mas as críticas, elas sempre são bem-vindas, sejam elas positivas ou negativas. O que a gente tem que fazer... Rafa e Alexandre só criticam quando a gente está fazendo sucesso. Então, se criticam vocês, vocês estão fazendo sucesso? Está dando certo. Então, assim, a gente tenta analisar, a gente sabe, e você trabalha com televisão também, você sabe que a pessoa que está de fora, ela tem uma visão muito diferente. Então, às vezes, a gente faz uma sugestão que não é possível, que não é viável. Então, a gente tenta analisar o que a gente consegue melhorar. Ótimo, mas nem sempre a gente consegue atender todas as críticas, né? Mas a gente vai tentando, aprendendo, né? Às vezes, uma reclamação foi necessariamente o resultado de a gente ter feito uma outra coisa. Então, nem todas as opiniões podem ser abraçadas. A gente tenta, a gente ouve tudo, a gente conversa sobre tudo. Alguém manda uma mensagem para a gente, a gente vai conversar na mesa de jantar, a gente vai conversar no passeio, a gente vai conversar no avião, mas não dá para fazer. E a gente fala, viu, para aquele seguidor, olha, você está sendo ouvido, você está sendo validado. A gente só não, às vezes, a gente não consegue garantir que vai mudar. Efetivar aquilo, mas validar, a gente vai sempre validar. Olha, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, muito feliz de vocês participarem do meu programa. Eu sou fã de vocês, adoro o programa, assisto mesmo. Muito obrigado, viu? Quando vocês virem para o Brasil, por favor, vão marcar um almoço juntos, um jantar. Brasil, assistam, por favor, o programa desses meninos, que eles têm, assim, um conteúdo gigante para você, aí de casa, se inspirar, porque a gente quer inspirar as pessoas, né, Rafael e Alexandro? Maravilhoso. Que prazer. Olha, Israel, eu sou sua fã também, o Alex também. Super telespectadores do seu programa. Te acompanho, te vi lá na Passarela com a Luana, em São Paulo, te vi lá no Tapete Vermelho, em Londres, te vi, o único mais que eu vi, vi sua revista. Obrigado. Vimos que você gravou outros programas da casa também. Sim, você é maravilhoso. Eu nem me incomodo com o fato de você ser bonitão aí, todo definido. Mas quando você conquistar o mundo... São teus olhos, são teus olhos, são teus olhos. Nem me incomoda, mas deixa um pouquinho do mundo pra gente também. Ah, meus amores. Olha, foi um prazer pra gente estar aqui, porque somos fãs. Ó, gente, o Instagram deles estão aqui, por favor, sigam essas pessoas maravilhosas, lindas por dentro e por fora. Já falei que eu sou fã e eu quero que você também aí de casa sigam eles, porque o conteúdo é bom. Toda segunda-feira, toda quinta-feira, não é? Quinta-feira, nove da manhã e nove da noite. Viu? Aqui na ComBrasil TV. Na ComBrasil TV. Gente, um beijo pra vocês, fiquem com Deus, a gente vai se ver em breve, né? Com certeza. Obrigada, Israel. Fiquem aí, pessoal de casa, um beijo no coração de vocês, eu espero vocês na próxima semana, com muito conteúdo legal, com muita energia positiva pra você e eu quero te ver na próxima semana, tá? Um beijo no coração de todos vocês. Beijo, Brasil! Tchau, Rafa! Tchau, Alexandro! Tchau! Tchau!